Oi gente, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal da Giz. E hoje você vai aprender a resolução de uma questão de concurso. Então você tem dúvida e quer aprender essa resolução? Eu convido você a assistir essa aula. Vamos lá? Gente, antes de resolver essa questão, eu quero pedir duas coisas pra você. E com certeza você sabe o que a Giz vai pedir, não é mesmo? Ó, então vamos ver. Se inscreve no canal da Giz, caso você ainda não esteja inscrito, né? E deixa o seu joinha. E além disso, compartilhe com os seus amigos, pra que todo mundo possa conhecer o canal da Giz. Ok, gente? Então combinado. Olha a questão que eu trouxe então. Determinada quantidade de suco será servida em copos, tá? Se forem colocados 300 ml em cada copo, serão servidos N copos. Então já vamos grifando as informações que são relevantes para nós, certo? Então, ó, determinada quantidade é uma informação relevante. Por quê? Porque é uma quantidade que eu desconheço. Mas eu vou ali grifar, porque vai ajudar depois na elaboração da estratégia. Então eu tenho 300 ml que vai ser colocados em copos de 300 ml, né? Em copos não. Se forem colocados 300 ml em cada copo. Giz? Não é em copos de 300 ml. Vai dar então N copos, tá? E todo o suco será servido. Ou seja, não vai sobrar suco na jarra, né? Mas se forem colocados 250 ml em cada copo, tá? Será possível servir 4 copos a mais, ok? 4 copos a mais. E todo o suco também será servido. Não vai sobrar nada dentro da jarra. A quantidade de suco em litros a ser servida, então é? Será que é 6,5? 6? 5,5? 5 ou 4,5? E agora, gente, como que nós vamos elaborar uma estratégia de resolução? Você já conseguiu pensar aí? Então vamos fazer na próxima página. Vamos lá? Gente, então eu já montei um esquema aqui pra gente resolver essa questão, tá bom? Então a quantidade de líquido lá que falava determinada quantidade de líquido, eu não sei quanto era, né? Coloquei um ponto de interrogação aqui, né? Porque a gente não sabe. Mas o que o enunciado me conta? Ele conta que vai ser servido esse suco, né? E se for despejado, então, 300 ml em cada copo, todo o suco será servido e vai ter quantos copos que vai dar? Vai dar N copos de suco. Então serão servidos N copos. Se for colocado 300 ml em cada copo, tá? Agora, se forem colocados 250 ml em cada copo, em cada copo, o que que vai acontecer? Vai dar 4 copos a mais do que em relação a isso daqui. Então, se com 300 ml deu N copos, Se eu colocar 250 ml vai dar N mais 4, porque são 4 copos a mais que a relação anterior que ele estabeleceu, tá? Então aqui é em copos. E também todo o suco aqui será servido, ou seja, vai sobrar nada. Aí, então, para resolver esse tipo de questão, nós podemos lá voltar na aula de divisão, tá bom? Ó, vou montar o esquema aqui. Então, determinada quantidade de suco que eu não sei quem é, que tá lá na jarra, vai ser dividida, né? Vai ser despejada em copos de 300 ml. Não é o copo que é 300 ml, vai ser despejadas em copos e essa quantidade que vai ser despejada é 300 ml. Então, dividido em 300, vai dar aqui um quociente N, porque vai dar N copos e vai dar um resto zero. Não é isso que acontece? Agora, se essa mesma quantidade que eu não sei quanto é for dividida em 250 ml, que é 250 em 250, aí vai dar N mais 4 copos e o resto também é zero. E aí, o que você se lembra lá da divisão? Que se eu multiplicar o quociente pelo divisor, isso vai dar para mim o dividendo. Ah, mas eu não falei do resto. É que o resto é zero. Então, o quociente multiplicado pelo divisor somado com o resto, dá o dividendo, não é? E o dividendo dos dois não é o mesmo? Então, eu posso igualar a situação. Olha o que eu vou escrever, então. O nosso quociente N multiplicado pelo divisor, que é 300, mais zero, é igual ao dividendo, que eu não sei quem é. Tem interrogação, que é jarra, pode dizer uma jarra, se quiser. Isso aqui está representando essa situação. Agora, para essa situação aqui, o quociente, que agora é N mais 4, multiplicado pelo divisor, que é 250, mais o resto, vai dar também aquela determinada quantidade, que eu não sei quem é. Não é isso que acontece, gente? Se você voltar os olhos lá para a parte de divisão, lá aqueles conceitos iniciais. Beleza. Então, eu quero dizer o quê? Que eu faço o quê? Se o conteúdo da jarra é igual a isso, e aqui o conteúdo da jarra é igual a isso, então, eu posso falar que essa expressãozinha aqui é igual a essa expressãozinha aqui, já que ambas aqui representam a mesma quantidade de suco, que é igual à interrogação, que é uma jarra. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou igualar isso daqui, vou montar uma equação. Então, vai ficar assim, ó. N vezes 300, mais zero é igual, aí de baixo, N mais 4 vezes 250 mais zero. Certo? Então, eu igualei as duas aqui. Eu fiz aqui aplicando o método da comparação, né? Aí, agora a gente resolve uma equação, ó. N vezes 300 são 300 N. Mais zero, aqui não vai interferir em nada, aqui ele é neutro na adição. igual, aqui eu vou fazer a distribuição, vai ficar 250 N mais 4 vezes 250 dá mil. E o zero também aqui não vai interferir, né? Porque ele é neutro. Agora, então, quando eu tenho uma equação, conceito de equação, eu separo, então, as letras de um lado e o número de outro. então vai ficar 300 N menos 250 N porque a partir do momento que ele trocou de lado, ele troca a operação igual a mil. E agora, 300 tira 250 é 50 N igual a mil. E, por fim, eu passo esse número que está multiplicando, ele vai dividindo. vai ficar mil dividido por 50. Mil dividido por 50, após cortar zero, cortar zero, vai ser 100 por 5 que dá 20. O que que significa esse 20, gente? Esse 20 é o N e o N para mim eram os copos, não eram? Então, quer dizer que se for despejado lá em cada copo 300 ml, eu vou colocar, então, 20 copos. Eu vou precisar de 20 copos, não é isso? Agora, se eu colocar em cada copo 250 ml, eu vou, 20 mais 4, eu vou utilizar 24 copos. Mas era isso que a questão estava perguntando para a gente? Não era a quantidade de copos, era a quantidade de suco que seria servida. Mas, então, se eu sei que aqui vai ser 20, que são 20 copos, né? Que é o valor do N, 20 copos, então, e cada copo vai ter 300 ml, é só multiplicar, então. 300 ml, né? Por 20 copos. Isso daqui vai dar 6.000 ml. Então, 6.000 ml está representando o quê? Está representando a quantidade de sucos que será servida, não é isso? Mas o enunciado quer em ml? Não, ele perguntou em litros. E daí, você também utiliza aquele conceito de conversão de unidades de medidas, não é? E você sabe o quê? Que em 1 litro tem 1.000 ml. Se eu tenho 6.000 ml, eu tenho, então, 6 litros, que era a alternativa B. B. Então, essa questão era a alternativa B. Ok, gente? Então, o que é muito importante? Você viu que eu resolvi, né? Todo bem detalhado para que você entenda todo o conceito, tá bom? Aí, o que é abordado de conteúdo nessa resolução? Você conseguiu perceber? Porque é muito importante você, ao resolver uma questão, perceber qual o conteúdo que está envolvido. E você percebeu? Então, nós temos o quê? o conceito de divisão. Então, vamos marcar aqui para você não esquecer. Nessa questão, eu utilizei o conceito da divisão, o conteúdo de divisão, não foi? Eu utilizei, então, uma equação. Eu fiz o conceito de equação, na hora que eu resolvi aqui, na hora que eu realizei essas igualdades aqui, tá? E eu utilizei aqui, por fim, o conceito do quê? De conversão de unidades de medida, de capacidade. Então, eu utilizei medidas, medidas de capacidade. Aí, gente, o que eu falo para vocês? Ah, então, preciso revisar alguns desses conceitos, eu me esqueci de alguma coisa. Então, você pode ir lá na descrição que eu vou deixar a indicação dessas aulas aqui para você, para que você possa revisar e ter sucesso na resolução dessa questão. Ok? Eu espero que você tenha entendido, tenha gostado da explicação da Giz. E, ó, não deixe de se inscrever no meu canal e deixe seu joinha. E até a próxima aula. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho